Zap Futebol Clube, prorrogação. Não consegui juntar o grupo, o pessoal, Marcelo e Altino, mas eu vou deixar aqui meus palpites, porque na verdade, se eu não me engano, eu fui o líder dos palpites na semana passada e vou agora repetir os palpites para essa semana, tá? Então eu tô aqui com minha colinha, né? Botafogo e Inter, um jogo que eu acho que é um jogo super interessante, o Botafogo tá entusiasmado com um bom desempenho e acredito que vai querer fazer frente ao Inter e o Inter, né? Líder do campeonato e eu diria que esse jogo vai ser empate, tá? Fluminense e Vasco, não querendo ser anti-bacalhau, né? Mas eu acho que começa o Vasco mostrar um pouco agora, né? A real posição dele nesse momento, então eu vou cravar Fluminense nesse jogo e acho que o Nenê vai fazer um a zero nesse jogo. Bahia e Palmeiras, um jogo perigoso para o Palmeiras, Bahia é um time que joga bem em casa, né? Não vai ter, obviamente, né? A corrida torcida, o que traz um pouco ao jogo um equilíbrio maior, né? Mas eu cravo um empate nesse jogo também. Fortaleza e Bragantino, eu acho que o Fortaleza leva esse jogo, né? Eu acho que é uma grande chance aí do Sene vir com uma recuperação em relação aos últimos resultados e por conta disso, eu acredito que o Fortaleza vai levar esse jogo. São Paulo e Corinthians, esse jogo pode ter 280 minutos, vai ser zero a zero. Pode cravar empate aí nesse jogo. Santos e Fla, eu acho que vai ser o jogo da redenção do Flamengo e sem querer trazer o meu lado flamenguista, assumido, obviamente, mas eu acho que o Flamengo faz 2x0 nesse jogo e eu acho que o Bruno Henrique vai trazer a lei do Waze aí, fazendo dois gols. Inclusive, eu botei ele no Cartola como capitão do meu time. Coritiba e esporte, pra mim, eu até vi, assim, algumas análises aí e trazendo o esporte como um time favorito, mas eu acho que o Curitiba, né? Com o Jorginho, depois do primeiro triunfo aí fora de casa, eu acho que o Curitiba é o franco favorito nesse jogo, eu cravo Curitiba. E Atlético Goianiense e Ceará, eu acho que esse jogo vai ser 4x4. Vai ser um empate aí meio maluco. Ceará jogando pra frente, o Atlético Goianiense também, enfim, eu acho que vai ser empate. Pois bem, esses são os meus palpites, as minhas análises pra essa rodada e fica aqui zap prorrogação. Forte abraço.